Você sabia que existem alguns alimentos que são extremamente tóxicos para os cães? Tornando assim alimentos proibidos E foi pensando nesses alimentos proibidos que eu listei 10 Quer saber um pouco mais sobre esses alimentos? Acompanhe o vídeo O principal alimento da minha lista é o chocolate Ele é o mais comum nos casos de intoxicação alimentar para os cães Isso porque ele apresenta uma substância chamada teopromina Que essa substância se torna extremamente tóxica Quando o cão ingere mais de 150mg por kg de peso corporal dele Ok, então eu posso dar chocolate pro meu cão pensando nesse ponto Bom, vou dar menos de 150mg Ok, beleza, não vai se tornar tóxico Mas é muito comum o seu cão encontrar uma caixa de chocolate Uma barra de chocolate na sua casa E devorar ela inteira Porque não tá nem pensando nessa substância O segundo item da minha lista é o abacate O abacate contém uma substância extremamente tóxica Chamada persina Que causa um desarranjo intestinal muito grande pro cão Então é comum dores intestinais Náuseas e essas outras coisas também O próximo item da lista é a noz macadâmia Ela apresenta uma substância ainda desconhecida Que causa muito mal pro animal E essa pode afetar os músculos, o sistema intestinal E até mesmo o sistema nervoso do cão Existem relatos de paralisia total devido à macadâmia O próximo alimento é o café O café além de ser um estimulante cardíaco E aumentar a pressão sanguínea Aumento de frequência cardíaca Essas substâncias são chamadas de xantinas Que afetam o sistema nervoso do animal Um outro alimento perigosíssimo pro cão é a cebola Cachorros sensíveis à cebola Podem desenvolver um quadro de anemia muito intenso Isso porque a cebola tem uma substância chamada tilzufá Que causa esse quadro de anemia Porém, se o cão parar de comer cebola totalmente Ele se recupera muito bem e pode chegar até o seu 100% novamente As uvas e as uvas passas também São um alimento perigosíssimo Causadoras de insuficiência renal Existem casos que o cão ingeriu apenas 6 uvas E já foi o suficiente pra ele passar extremamente mal O alho é outro alimento que está na minha lista Isso porque ele é causador de morte de células vermelhas do sangue E em casos mais graves pode causar falência renal E até um quadro muito grande de anemia Então nunca dê um alimento temperado com alho para o seu cão Bebidas alcoólicas Pô, é muito comum você encontrar um cão que adora bebida alcoólica Num churrasco, você deixa cair cerveja no chão A primeira coisa que o cachorro vai fazer é lamber a cerveja toda Isso porque qualquer bebida alcoólica é levemente adocicada E pros cães isso é extremamente interessante Porém, assim como nos humanos, o álcool faz muito mal E às vezes pode ser até fatal A bebida alcoólica causa depressão, descoordenação, excesso de urina Todos os mesmos males que faz pro humano, faz pro cão Só que de uma forma muito mais intensa Então toma cuidado Comidas gordurosas, elas podem causar um quadro de pancreatite E pode levar o seu cão à morte muito rápido Então toma cuidado, não dê aquele pedacinho de pizza, uma batata frita Nasci mesmo como vocês E o último alimento dessa lista, mas também muito importante São os alimentos dietéticos Alimentos adocicados com xilitol podem causar danos hepáticos nos cães E em cães mais sensíveis, pode levar até a morte E a ganhadora do seu dog no traducão dessa semana foi a Mila Uma poodle de 2 anos e 7 meses Que veio lá de Uberaba, Minas Gerais E a sua proprietária é a Priscila Vasconcelos Parabéns Priscila, parabéns Mila por aparecer aqui no seu dog no traducão A gente fica muito feliz com a presença de vocês, beleza? E se você quer participar também do seu dog no traducão É muito simples É só enviar a foto do seu cachorro lá pra nossa fanpage O nome, idade, raça, o nome do proprietário e o local onde vocês estão A foto que tiver mais likes, ganha e aparece aqui no vídeo Espero que vocês apareçam aqui semana que vem E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa lista que eu fiz O intuito é só alertar, dar aquela luzinha na cabeça de vocês Pra vocês tomarem um pouquinho mais de cuidado com seus cães Afinal, ninguém quer ver eles mal Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo Deixem um comentário sobre o que vocês acharam Publique pros seus amigos, compartilhe no Facebook E é isso aí Até semana que vem galera Quinta-feira tem mais Tchau 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 Tchau